Música Salve, salve rapaziada, começando mais um videozão pra vocês A Mar vai dar aquele rolê no Fusca hoje Acabamos de dar uma ajeitada nele e agora vai voltar a rodar, né meu? Então, agora vocês vão ver ele no rolê, ó Olha como que ele tá aí Tem bastante coisa pra fazer ainda, né? A lata dele, rapaziada, eu vou deixar do jeito que tá, né? A lata vai ser desse jeito mesmo As rodas, eu vou dar um talentinho nelas A calota dianteira lá caiu Porque tá faltando grampo aqui, ó Olha lá, tá faltando um grampo aqui e outro em cima Então tá faltando dois grampos E eu vou colocar uns outros grampinhos mais novos aí, né? Mas é isso aí, rapaziada Essa calota caiu A calota traseira ali também caiu, né? Então eu vou deixar sem Só tá essa aqui e a de lá Mas é, eu vou ajeitar Acho que é estriva, né? O Ronaldo comentou lá, mas eu esqueci o nome Acho que é estriva, né? Vou colocar também As rodas eu vou repintar de branco, ó Só vou dar um acabamento nela Na lata eu não vou fazer muita coisa por enquanto E é isso aí Né, amor? E aí? Bora acelerar o fusca, então? Apanhar mais um pouquinho? Ai, meu Deus do céu Apanhar mais um pouquinho com o fusca aí, rapaziada Olha a interna dele, ó A interna dele, ó A interna dele não é ter que mexer, né? Como vocês sabem ali, ó Eu dei uma limpada, mas Tem que dar uma mexida melhor, hein? Vai lá, amor Entra lá Na partida pra nós que tá o rompinho dele E é isso aí, rapaziada É isso aí, ó Conforme eu for mexendo no fusca Vocês estão ligados que eu vou passar O que eu tô passando a filmagem pra vocês aí Liga aí, amor Vamos ver se vai pegar Ó, meu Acelera aí, Panesto, ó, barulho, irmão Vai É, meu Já tá da hora o fusquinho, hein, rapaziada Já tá da hora, hein Amor Eu vou ficar ali embaixo, ali, ó Eu vou Separa o carro perto daquele carro lá, tá? Eu vou ficar ali, ó Aí eu vou separar o carro lá embaixo, lá Tá? Eu vou filmar você passando É, rapaziada Top demais O fuscão vai voltar pro rolê agora, hein, meu Isso aí Agora vai ter conteúdo pra arrebentar no canal, hein Se Deus quiser E logo, logo A parceria que a gente fechou aí O fuscão vai lá Na garagem do nosso amigo aí Eu acho que eu não postei o vídeo ainda, mas Vocês vão saber quem quer depois Vai mexendo a suspensão dele Pera aí Deixa o carro vir lá Vou dar um zoom aqui, ó Eee, fusquinha, meu Olha isso Nossa Será que tá abaixo? Bora pra aquele rolê, rapaziada Bora, bora, hein Bora, bora Vamos ver como que vai ser O rolê de fusca O rolê de fusca Tá difícil O banco não tá parando? Não, não vou Ficou bom? Vou arrumar o banco dele Aí fica legal Olha isso Já mandou o terceiro, cara Olha essa descida Vai segurando, meu Porque não dá pra confiar, não Tá segurando Porque esse freio tá ruim Tá vindo o carro aí, não, né? Não Aí, pode ir Só que o banco de freio Deixa muito pra frente Tá muito pra frente? Tá Tá bom Por enquanto Olha, a filmagem agora ficou bem melhor Naquela hora tava de freio com o sol Ei, amor Fusqueira Você é fusqueira, amor? Imagina ele ir no fusquinha aí, ó Nossa Ficou muito pra frente, né? Ficou muito pra frente, né? Aí tem que achar uma regulagem boa pra ele Mas ficou melhor Ó, tá vendo a lombada lá? O meio dela, amor Veio lá do qual que é a mais baixa, entendeu? Provavelmente é o meio Onde passa mais carro ali, ó Eu acho que é aqui É, vai no lado mais baixo Que você achar da lombada Aqui é pare, eu acho que não é aqui, não É, é assim Sei lá, mas Vai no... É, coloca a primeirinha O fluxo é maior ali, ó Será que entrou? Entrou Não, não é, amor É assim, ó Não precisa colocar aqui, ó É só assim, ó Certeza, hein? É Deixa eu ver se é a primeira vez É mesmo Aê Aê Olha isso Aê Aê É que você tá colocando o lugar na tua primeira É que, tá vendo? Esse jogo é muito jogo É, é que é diferente É até pegar as manhas, mas é... Pega as manhas Pega a cabeça E aí? É a cara dela, ó Nossa, tem que limpar o vidro, pelo amor de Deus? Não, o vidro do trafo é ele Nossa, não dá nada Tá Tá Deve até você ali, amor, ó Olha lá Olha lá Olha a carinha Olha lá Olha o Mustang ali, ó Cata a segunda Cata a segunda, amor Aí Cata a segunda Aí, acelera, acelera Acelera Acelera, acelera, não deixa a barra, não E fica na faixa da direita, aqui, ó É, vai devagarzinho aqui Aí vai pra lá agora Carro é baixado, amor Tem que andar devagar Se não Você é louco É, mas eu não sou boa pra andar em carro rebaixado Você não é boa andar em carro rebaixado, amor? Não Não? Olha aqui, ó Olha aqui, dá risadinha, amor Boa que não tem aquela depressão aqui mais, né Ó, olha esse esquema, gente, ó Quando a gente busca Não, que é o lombado ali Não, entra na direita aí Essa lombado não dá pra passar, não, meu Essa aí raspa até o chassi do caminhão Essa lombada aí é um morro Aí é mesmo Olha o lombadinho alto O lombado ali é muito alto, rapaziada Vamos tomar um carro de lindana Ah, você que sabe Não quero, não Não Eu só parei por causa do céu Boa, não, é reto, mas é reto Reto, reto, você vai colocar no re Agora eu tenho que ir com a primeira Ó, não, não, não Esquece esse jogo aqui, ó É re, mas aqui é um Não, ó, coloca na cabeça É aqui ou aqui, só Tá vendo? Aqui é terceira E aqui é quarta Ó, um exemplo Tá no ponto morto Primeira Ponto morto Segunda O jogo pra lá Esquece Porque não tem Ó, aqui não tem primeira E aqui, ó, é ré Entendeu? Ó, primeira Vai de novo Faz você com a sua mão aí, ó Tá no ponto morto Eu sei É o problema aqui na hora Eu faço errado Eu jogo a segunda Entendeu? É isso aí, ó Você colocou a terceira agora Não, eu sei Ah, tá Aqui já tá em terceira É, tá em terceira Tipo assim, ó Deixa eu Ó, tá aqui, né O câmbio é o neutro dele aqui Você colocou pra cá É terceira E aqui quarta Só pra cá Pra lá não existe Aí Vai, vai, vai É, driver true Aqui, ó De caldecana Vai em segunda Vai em segunda Dá certo pra lá Que senão É um calombo ali Que você não viu Cuidado com os carros Ali, ó Ó, vai, vai Pode entrar Vai, entra Entra É que vem carro ali, rapaz Os caras vêm arrebentando, ó Vai em segundinha Vai devagarzinho Eu vou Ê, fusqueira Não tô sem essa ali na doce Olha lá Olha lá Má fusqueira Não é só, né Agora foi Foi uma primeira Primeira? Aham Vai Olha lá Quando é pra fazer não Eu não faço Terceira Não É que a rua aqui Tá tudo remendada Se ele começar a acelerar muito Ele começa a bater Um baixo Quando eu pego a mãe É Não é tranquilo que ele cheia o Galax O Galax não é fácil O fusquinha é gostoso O fusquinha é resenha É Eu não tenho muitas habilidades aí Já era Segunda, né Não, você colocou par Minha mãe e meu pai já chegou Não, não precisa ser enraxado Não, não precisa ser enraxado Não, não precisa ser enraxado Briga bravo comigo Vai Você tá em primeira já? Tava, tava em primeira Tava E agora? Vai, acelera, acelera Não, meu pai já tá andando o carro Espera Olha Quase ficou pra trás, amor Quase Sua múmia Sua múmia Acho que tem que olhar o fusca lá, né? É Meu Deus Nossa, amor Onde pegou esse fusca agora? Eu acho que daqui Daqui é Daqui é não Na calçada Nossa, porta Eu tenho que ir Eu abro você Eu esqueci lá na casa do pai O negócio com o Hernani O Hernani deu aqui pra mim Representa Meu pai me abandonou hoje É Embora Essa porta não abre, rapaziada Eu abro você lá Calma Ai Meu Deus Essa porta não abre, amor Vai lá Ai Então vou sair daqui Nossa, amor Abre a porta lá pra mim, amor Passa por esse Abra aí, amor Cuidado pra pegar no chão Ai, eu peguei É a calçada aqui, ó Você pegou na calçada? Não é isso aí Que que pegou, não Não é É que você jogou a roda ali, ó Lá, tá vendo? Vai lá Não cabe aqui, ó Ô, guardou Vou guardar lá no pai Lá, o fusca Ela não vai caber aqui É rapidão Entra lá, logo, amor Então, ó Vai filmando Pega a minha blusa Pega a minha blusa Espera aí Ah, você quer que eu filme você? Galera, eu vou finalizar o vídeo aqui Que tá uma loucura Então, quem gostou do vídeo Deixa o like Deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo Fui Bora, bora Segura Tomou o banco Amor Eu vou com você, pai Tem que pegar meu cartão lá no céu Tchau Tchau Tchau